Olha, e hoje também tem audiência pública, viu? E atenção, se você deixou para comprar só hoje os presentes do Dia das Crianças, você sabe como comprar um presente seguro? Você lê tudo o que está na embalagem? O superintendente do IMEC na Paraíba tem dicas importantes, vamos conferir. Como muitos pais deixam para comprar o presente do Dia das Crianças de última hora, é preciso redobrar a atenção, observar a embalagem e se aquele brinquedo é adequado à idade do filho. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o superintendente do IMEC, Arthur Galdino. Arthur, como identificar se o brinquedo é adequado à idade da criança que eu vou presentear? Perfeito. Na embalagem, nós temos por obrigação ter a faixa etária deste brinquedo. Então aqui está dizendo idade 4+, ou seja, está proibido crianças abaixo de 3 anos. Além dessa faixa etária, nós temos também o selo de segurança. Que esse selo de segurança, ele é um item compulsório, está certo? E está registrado que ele passou por uma OCP, que a OCP é um órgão de certificação do produto. Ou seja, qualquer produto voltado para o público infantil, denominado brinquedo, só pode ser comercializado no mercado nacional se passar e se levar o ateste dessa OCP. Porque aí ela vai receber o selo do IMETRO. Selo do IMETRO quer dizer que esse brinquedo, este produto, passou por diversos ensaios. Seja físico, químico ou mecânico. E é a partir desses ensaios que nós vamos ter a certeza que esse brinquedo não vai colocar em risco a criança que vai utilizar. E você trouxe ainda um brinquedo aqui que não tem essas informações, né? Perfeito. Este brinquedo aqui, ele não tem a informação com o selo do IMETRO. E além disso, outras informações, outras observações. A faixa etária está dizendo aqui, quatro, mas não tem o fabricante, o CNPJ, está certo? Ele poderia até ser um brinquedo regular. Porém, como não tem um ateste, ele não foi testado, não foi verificado, se ele tem alguma substância cancerígena, se ele tem alguma substância que vai ter alguma alergia, alguma irritação na criança, se as características físicas e mecânicas dele estão ok, então ele não pode ser comercializado. De imediato, ele já tem que ser retirado da prateleira. E a gente observa, Arthur, por exemplo, que as informações neste brinquedo, elas estão em inglês. Isso. Tem que ter informações na língua portuguesa, né? Aqui a gente está vendo só a parte da idade, mas não tem mais nenhuma informação que o consumidor, ao adquirir este produto, ele não tem obrigação nenhuma saber outro idioma. Ele tem que saber a linguagem que é falada no nosso país, que é o português. Então, de extrema importância que qualquer produto, não importa o país de origem, o país de origem da sua fabricação, ele só pode ser comercializado no país, Brasil, se ele tiver o selo do Inmetro. E para conseguir esse selo do Inmetro, esse produto tem que ser levado às OCP, para a partir daí fazer esses testes de controle de qualidade. O país chegou na loja e encontrou um brinquedo com essas características, como é que ele deve proceder? É não levar. A gente orienta sempre. Encontrou um produto irregular, não tem um selo do Inmetro, não leve, que é um barato que pode se tornar caro. Como é que ele faz para entrar em contato com o IMEC e registrar uma denúncia, por exemplo? Perfeito. Nós temos o telefone da ouvidoria, o 0800-281-7411. Nós temos a sede principal do IMEC, que é em João Pessoa, em frente ao Shopping Mangabeira, é de fácil acesso. Temos também a nossa sede aqui em Campina Grande, na Rio Branco, e estamos à disposição. Estou lá de braços abertos para receber. Na minha ausência temos o chefe de gabinete. Aqui em Campina temos a nossa gerente, que está de braços abertos para tirar qualquer dúvida, seja com o consumidor de uma forma geral, seja com o empresário, porque nós queremos orientar e conscientizar, acima de tudo, aqueles empresários que trabalham da forma correta, porque aí sim eles serão de extrema importância para a economia do nosso país. Arthur, muito obrigado pelas informações. Fundamental essas explicações que o Arthur deu, porque garante a segurança, deixa os pais bem mais tranquilos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, informações e orientações importantes. Parece uma coisa, ah, não é brinquedo, né? Parece uma coisa inofensiva, mas é importante sim seguir essas orientações.